E em decisão histórica a favor da vida, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a lei que por meio século permitiu o aborto nos Estados Unidos. A decisão tomada por seis votos a três reverteu o entendimento que vigorava desde 1973, do caso Roe vs. Raid, que legalizava o aborto em todo o país. O julgamento concluído hoje analisou o pedido do estado do Mississipi, onde a maioria é contrária ao aborto. Os juízes entenderam que a Constituição dos Estados Unidos não faz menção específica ao aborto. Os casos que abriram essa brecha foram derrubados e a nova interpretação é de que os limites para a realização do procedimento devam ser definidos pelos estados. Com a decisão, ao menos 26 dos 50 estados americanos devem restringir ou proibir o aborto, preservando assim a vida de milhares de crianças. Em comunicado, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos comemorou a decisão e afirmou que este é um dia histórico na vida americana. O episcopado americano incentivou a continuidade do trabalho em prol da vida e salientou que agora é tempo de curar feridas e reparar divisões sociais. É momento de reflexão, diálogo e de unidade para construir uma sociedade e economia a favor dos casamentos e famílias. E onde cada mulher tenha apoio e recursos necessários para trazer seu filho ao mundo com amor. No Vaticano, a Pontifícia Academia para a Vida se juntou à declaração dos bispos americanos e disse que a questão do aborto não pode ficar limitada ao exercício dos direitos individuais. Incentivou os governos a adotarem políticas que favoreçam a vida sem cair em ideologias, a garantir educação sexual adequada, cuidados de saúde acessíveis a todos e preparar medidas legislativas para proteger a família e a maternidade, superando as desigualdades existentes.